A implementação do plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da saúde foi anunciada em evento realizado aqui no Palácio Guanabara. Ao lado do governador Cláudio Castro e do secretário estadual de saúde Alexandre Kiep, o presidente da LERJ, André Siciliano, compareceu ao evento e falou sobre os detalhes e a importância do PCCS para os funcionários da saúde. Primeiro uma luta dos servidores da saúde que se mostraram agora na pandemia heróis, heróis mesmo, trabalhando com risco de vida nesses últimos 18 meses. Mais que justo, 30 anos de luta e nós na Assembleia, já desde o ano de 18, enfrentamos, convencemos então o governador a mandar a mensagem, votamos a mensagem com algumas condicionantes, depois mudamos legislação, depois botamos na LDO, depois botamos na LO e foi assim. O governo, 18, 19, 20, 21, reunimos no início desse ano com muita responsabilidade, olhando os números, discutindo o impacto. E porque não é justo o servidor que recebe o contra-cheque, os 180 reais, 160 reais, 300 reais. O Estado tendo que complementar para que eles possam receber até um salário mínimo. Então hoje é um dia importante, é um dia de reconhecimento e o governador teve coragem de enfrentar e implantar o PCCS. Duas leis aprovadas na Alerje este ano foram fundamentais para a implementação do plano. Uma que suprimiu o artigo da lei original que condicionava a execução do PCCS, a aprovação do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal e outras de autoria do próprio presidente da LERJ, que estabeleceu novos parâmetros para a readequação salarial dos funcionários. Nós temos muitas carreiras desde 14 sem aumento. E o senhor teve a sensibilidade, a sensibilidade, e discutindo conosco com alguns secretários, de reconhecer a necessidade da correção salarial. De 6 de setembro até 31 de dezembro de 2021. Então, o senhor vai poder dizer, assim como foi dito aqui pelo nosso amigo Luizinho, que o senhor implantou o PCCS, uma luta de 30 anos, também que o senhor foi o governador que pagou o atrasado, que corrigiu o salário. Isso é muito, muito importante. Autoridades e deputados também compareceram ao evento e falaram da importância do parlamento fulminense para a implementação do plano, uma luta de mais de 30 anos. Na verdade, o governo do estado tem um atraso de mais de 20 anos com os servidores da área da saúde. Esse tema começou a ser discutido em 2017 e com a participação efetiva dos deputados, da presidência da casa, nós conseguimos dar efetividade praticamente quatro anos depois. Então, eu acho que a importância é o reconhecimento que se dá aos servidores da área da saúde. Quem tiver dúvida da importância desses profissionais, pense no momento da pandemia. Então, que bom que nós conseguimos concretizar esse plano de cargos da área da saúde, e que a gente possa verdadeiramente melhorar a condição, o reconhecimento salarial desses servidores, embora a gente saiba que ainda não está adequado à realidade que eles merecem. Essa luta é uma luta do parlamento, essa luta é uma luta construída a várias mãos dentro do parlamento, que teve a sensibilidade de abrir mão de várias coisas dentro desse PCCS, para que a gente matriculasse. Tem que ter um PCCS e, daqui para frente, continuar lutando pela implementação de vários aspectos do plano que não foram contemplados aqui na lei. O movimento do PCCS está de parabéns, o parlamento também. Vejo aqui vários deputados aqui presentes, que viram de perto essa luta. Eu, como acompanhei lá desde 2011, já passei por diversos momentos, e vejo hoje o governador dando essa oportunidade, essa garantia, mesmo para uma pequena parcela de funcionários, que a maioria já se aposentaram e muitos já morreram. Mas dá essa oportunidade de ter o plano de cargos de salários, que é uma vitória. Foi uma pauta muito obrigada na LERJ, governador, porque muitas e muitas vezes, durante os debates, a nossa intenção sempre a mais reta e correta possível era dar aos servidores o seu direito e fazendo com que o governo acertasse, ajustasse as suas contas com equilíbrio para poder não só dar, mas poder dar continuidade a um processo, porque não adianta conceder e não valer. Então, essa luta, governador, se dá, em primeiro lugar, porque V. Exª, com compromisso e responsabilidade fiscal e de gestão, consegue cumprir um compromisso histórico. Mas ela também se dá porque a sociedade civil, muito bem organizada, através dos seus servidores, juntamente com os deputados aqui representados e juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, fizeram desta pauta uma pauta que não é uma pauta de governo, mas uma pauta de Estado. E é por isso que hoje ela se completa a várias mãos. Servidora da saúde há mais de 50 anos, a presidente da Associação dos Funcionários do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado comemorou o PCCS e ressaltou a necessidade dos servidores continuarem a lutar por seus direitos. Essa luta que nós buscamos, desse reconhecimento, que nós estávamos com um salário muito defasado e era a única secretaria que não tinha um plano de cargos e carreira, ela se percorreu por mais de 20 anos e essa luta eu nunca deixei de persistir nela, pela fé e pela credibilidade de que eu era capaz de lutar até o último momento que viesse essa vitória, que é esse momento que nós nos encontramos aqui agora. Eu sinto muito por aqueles companheiros que sucumbiram e não viram esse momento chegar, porque eles acreditavam que enquanto ia a ZERJ eu iria vencer. E vencemos, vencemos em nome de todos. Para o secretário estadual de Saúde, a implementação do PCCS é um momento histórico para o Estado e mostra a força do governo por reconhecer essa dívida com os servidores, mesmo passando por um período de recuperação fiscal. Além de reconhecer essa dívida histórica com os servidores da saúde, mostra a coragem do atual governo de, no momento de recuperação fiscal, que é um momento diferente do que outros governos tiveram, de bancar, de ter a coragem de reconhecer essa dívida e começar a pagar essa dívida histórica. Então, acho que esse é um momento para todos nós da saúde. Eu que hoje estou à frente, certamente daqui a pouco não vou estar mais, mas isso reconhece o trabalho de cada um de nós. O governador Cláudio Castro agradeceu os parlamentares por conseguirem chegar a uma proposta possível de ser executada, mesmo com o Estado passando por um momento de crise. Cláudio Castro aproveitou para anunciar que ainda este mês os servidores já receberão os ajustes previstos e que a partir de janeiro de 2022 um novo calendário de pagamento dos servidores será implementado. A Assembleia Legislativa fez o papel dela, que é defender o povo, defender o servidor, chegar aqui para que a gente pudesse fazer o diálogo necessário, que esse diálogo fez com que a gente pudesse achar um plano que atendesse o servidor, mas que não prejudicasse a recuperação fiscal do Estado. Então, foi muita negociação para que a gente pudesse chegar em algo equilibrado e que as contas públicas fossem respeitadas, que o dinheiro do contribuinte fosse respeitado, mas que a gente fizesse justiça ao servidor da saúde, que isso já é fundamental no dia a dia, nessa época de pandemia. Então, foi muito mais importante, como eu falei, se assemelharam muito aos da segurança pública, que saem de casa sem saber se vão voltar. Os Jornal da Saúde mereciam isso. É uma grande justiça que está sendo feita hoje aqui para o servidor e o papel da Assembleia foi importantíssimo para que a gente pudesse fazer esse diálogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL